O músico, cantor e compositor faleceu em São Paulo, onde residia. Ele é um dos cantores mais conhecidos do reggae e da música do Maranhão. As causas da morte ainda não foram divulgadas, mas amigos próximos informaram que foi um infarto fulminante. Gerson da Conceição era graduado em Música pela Faculdade Paulista de Artes e tinha em seu currículo gravações com artistas como Zé Cabaleiro, Rita Benedito, Banda Black Rio e Tribo de Dja. Nas redes sociais, amigos e fãs lamentaram a morte do artista. De acordo com informações, o sepultamento de Gerson da Conceição vai ocorrer em São Paulo, a pedido da esposa. Todo esse tempo já vivido Emoções e alegrias Nada foi em vão Nada foi em vão